Uma observação segura é quando os equipamentos usados são apropriados para observar o fenômeno, que ocorre quando a Lua se posiciona entre o Sol e a Terra. E foi isso que aconteceu aqui na pista de atletismo da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Quem veio participar da atividade de observação segura contou com o auxílio de estudantes e a coordenadora dos grupos de astronomia e do programa de extensão em astronomia, Tina Andreola. A preocupação maior em dias assim é com os olhos. Durante todas as fases do evento astronômico, não é seguro olhar diretamente para o fenômeno sem proteção. Porque o nosso olho funciona como se fosse uma lente. Ele é uma lente convergente. O cristalino do nosso olho faz com que os raios que chegam ali vão todos para um ponto. Como acontece quando você pega uma lupa e você vai e coloca no Sol. Ele concentra a luz num ponto e queima. Fenômeno que chama a atenção e desperta muitas curiosidades. Aí ali em cada um daqueles orifícios ali vai aparecer o eclipse. Outro exemplo, porque o eclipse foi parcial nessa região. Neste eclipse aqui nós vemos parcial. Porque nós estamos numa região onde a sombra que a Lua faz sobre a Terra não é o centro da sombra, digamos. É um lado da sombra. Então a gente não vê ele anular como ele vai acontecer mais no norte e nordeste. O grupo teve várias opções para ver o eclipse solar, dos equipamentos profissionais aos improvisados. Telescópios, lunetas com filtro especializado. Não pode usar absolutamente, se não tiver filtro não pode usar. A própria câmera do celular, se você tentar fotografar o eclipse com a câmera vai prejudicar a câmera, sim. Como vai prejudicar o olho, né? Também usamos o que a gente chama de observação indireta. Que é observando com a luneta, projetando num anteparo. E também dá para usar outros, como a gente usou, que foi o papelão com o buraquinho, uma escumadeira, projetando a incidência do sol, né? Passando pelos furos da escumadeira. Então tem várias formas, mas aqui a gente optou por essas. Teve gente que trouxe a lente ou o filtro de soldador. Esse foi um visor de proteção caseiro, para observar o fenômeno com segurança. Moradores de vários países, inclusive do Brasil, puderam observar o eclipse solar. Segundo especialistas, o eclipse foi visto primeiro na costa oeste dos Estados Unidos. E que o Brasil foi o último país a assistir ao fenômeno astronômico, no período da tarde, 14 de outubro. E teve duração de duas horas. De tempos em tempos, é possível observar o eclipse. E sempre desperta o interesse. É uma coisa que não se vê todo dia, né? Não é como o sol nascer e se pôr todos os dias. É um fenômeno que acontece raramente. E até assim, pela questão de, ah, eu não posso olhar diretamente. Então isso traz ainda mais curiosidade, porque existe uma limitação ali. E... E...